A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O Rotary Clube de Tapes firmou nesta semana o apoio à menina Jennifer Pereira Barbosa, de dois anos, moradora da Vila Volfe, em Tapes, que tem um sério problema de saúde. Jennifer, em junho deste ano, teve de ser internada no Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã, com uma grave infecção nos rins. Desde a internação, a menina sofre com constante febre alta e outros sintomas que preocupam a família. A suspeita é que a menina tenha intolerância à lactose. A família, que não tem renda suficiente para pagar os exames da menina, buscou ajuda da comunidade para conseguir fazer a bateria de exames. O presidente do Rotary Clube de Tapes, solidário com a história da menina, convocou os companheiros para ajudarem na causa. O Rotary Clube garantiu à família o apoio e o custeio dos exames de intolerância à lactose e outros que, porventura, sejam necessários.